Em Campinas, Guarani e Goiás. O Guarani teve esta grande chance para marcar, mas Vanderlei e Anderson perderam na frente do goleiro Martorelli. O jogo ficou 0 a 0. O Guarani é décimo, Goiás décimo terceiro no campeonato. No Mineirão, 70 mil pessoas para ver o clássico Atlético Cruzeiro, Moacir Cruza da esquerda. Vandercy tenta cortar de cabeça e acaba fazendo contra. Ô Vandercy, Atlético 1 a 0. No segundo tempo, Ailton lança Sérgio Araújo. Ele entra na área, passa por Paulão e bate de pé direito. Belo gol! Atlético 2, Cruzeiro 0. O Galo finalmente vence com sabor especial porque derrubam o velho rival.